Salve, salve, YouTube, galera! Não sei se vocês estão sabendo aí, mas não tá aqui na tela, né? Mas a Katana, a espada foi retirada do jogo e agora só sobra pra gente se adaptar a jogar sem, tá? Então, vou jogar uma partida sem espada aí, vou falar pra vocês o que eu tô achando e também vou jogar com o melhor Homem-Aranha, na minha opinião, que é esse aqui, o Homem-Aranha Raizão Brabo, tá? Então, é isso. Comentem o que vocês acharam da saída da Katana. E lembrando que vai ter que se adaptar ao novo jogo, tá? Mas também não vai precisar de tanto, porque a temporada vai até o dia 9 só. São cerca aí de 16 dias aí até o dia 9. Pouco mais de duas semanas, tá? Não é tanta coisa assim, tá? Então, é isso. Rapaziada, deixa o like aí e vamos pra play! Quer comprar jogos mais barato? A melhor opção é a Instant Gaming, tá? Tem jogos pra Playstation, Xbox, PC e Nintendo. A entrega é imediata, zero riscos de fraude, tá? Dá atendimento ao cliente 24 horas por dia e o melhor de tudo, você pode pagar no crédito, no débito e até mesmo no PayPal. Mas agora, vamos falar de preço, né? Na Instant Gaming, você vai encontrar jogos com desconto de 20% e, às vezes, até mais do que isso. Olha esse gift card de Playstation de 300 reais na Instant Gaming. É muito desconto. E com esses gift cards, você pode comprar V-Bucks no Fortnite, olha aí. Além dos descontos e mais de meio milhão de reviews positivos, a Instant Gaming faz um sorteio pra qualquer um que quiser participar. Totalmente de graça, você pode ganhar um jogo de qualquer plataforma no site deles, desde que o jogo não esteja em pré-venda e que tenha o jogo disponível no stock. São muitas vantagens. Links na descrição. Bora, família. Esse daqui, porque pra mim, é o melhor Homem-Aranha que tem, tá? Esse aqui... Não tem jeito. Esse aqui é o melhor que tem, mano. Beleza, chegou o Miles. Tem o Homem-Aranha Zero. Tem o Tom Rolinha. Mas esse aqui, pra mim, é o melhor. Tá? O Homem-Aranha clássico. Clássico. O que passava na TV Globinho, mano. Só quem lembra, lembra. Só quem viveu, viveu. Né? Tá? Esse daqui, pra mim, é o Homem. Beleza. Aparentemente, as espadas saíram, né? Eu vou até ali onde pegava a espada pra dar uma olhada. Ver o que que tem lá agora, se não tem nada. Opa, peraí. Tem alguém aqui. O cara tá com o Largatão, mané. Beleza. Aceito. Esse aqui sai fora. Tá com munição, tá com munição, tá com munição. Ok, nice. Bom, então a gente... Antes tinha a espada, no caso a katana, o DMT e a luva do Homem-Aranha. Agora teremos DMT e luva, né? Provavelmente serão os dois movimentos aí. O movimento é sexy, né? Provavelmente serão esses dois só. O que tá bom ainda, né? O DMT dá dano e o Homem-Aranha se move mais fácil. É tipo isso. Vou ter que acostumar agora com a nova dinâmica aí. Calma aí. Beleza. Opa. Tô achando todas as SMGs do jogo, mano. Branca, verde, azul, roxa. Estou na centralizadora, é essa aí. Vamos ver como é que tá aqui. Aqui era onde... Ah, lá. Não tem mais, velho. Olha aí. Saiu, ó. Saiu os postes. Tinha aqueles... Negócios que ficavam segurando a katana, né? Não tem mais. E o NPC aqui também, que tinha a katana, sumiu, velho. Foi embora. Foi embora, pai. A katana não me incomodou tanto. Eu já falei isso aqui, né? A katana não me incomodou tanto quanto... É... O martelo me incomodava. Tá ligado? Beleza. Mas... Então... Agora é crucial... Crucial... Ter pelo menos um Homem-Aranha ou um DMT, velho. Senão... Não tem jogo, né? O fator movimentação ainda é o fator mais importante desse jogo, cara. Bom, o problema é achar agora, né? É... Certo. Eu vou com essa por enquanto. Eu mesmo já tô na busca aqui de um DMT ou de uma... Luvinha do Miranha, né? Luvinha do Miranha que vem de lá na Gwen. Agora vai todo mundo cair lá naquele lugar lá, agora, na costa. Pra pegar o negócio da Gwen, velho. Porque senão você errou. Então não dá pra jogar. Um DMTzinho de cria também. Tinha que achar aqueles locais. Não tem locais que é... 100% das vezes que você cai e tem um DMT, mano. Esses locais aí vão virar os melhores locais do jogo agora. Sem... Sem katana. O cara vai ter que jogar hoje o DMT. Tamo junto, tamo junto. Muito obrigado, Breninho. Muito obrigado pelo sub. No castelo tem, cara? Eu acho que esse castelo aqui não tem não, velho. O cara no chat tá falando que esse castelo aqui tem. Não é todo castelo que tem um DMT garantido, velho. Na verdade, eu nem sei se tem algum lugar que nasce o DMT 100%. Se o pessoal do chat souber aí... Tem sim. Então tá bom, vamos lá. Beleza. Já levamos o nosso primeiro pato. Breninho e Fiote. Muito obrigado pelos subs, meus queridos. Opa. Bom, já arrumei meu DMT já de cria. O DMT veio. Ele ouviu que eu precisava de DMT e trouxe pra mim, né? Muito obrigado, meu amigo. Adoro pessoas assim, prestativas, velho. Esse que o mundo precisa, gente. De gente querendo ajudar, tá ligado? O que é importante. É isso que eu tô falando, rapaziadinha. Pessoas que querem ajudar. Eu vou subir aqui só pra dar um confere pra ver se tem o... Opa, tem alguém aqui perto, hein? Tem alguém de miranha. Me deu o seu miranha. Perfeito, rapaziada. É isso que eu tô falando. Pronto. Temos tudo o que eu queria já. Miranha. O problema é que agora eu tô na dúvida se eu largo o meu sinalizador ou não, velho. Agora eu tô na dúvida. Sinalizador também é bom. É, na partida normal provavelmente eu não teria... É... Só os parça vindo me dar os zifes. Até que eu aguento. Ó, até aqui não tem mais... Não tem mais... É... Baú de DMT. Tá, vamos continuar subindo. Tem um cara atirando ali, mas... Meu foco agora nem é esse. Aí, ó. Baú de DMT, ó. Boa. É isso que eu tô falando. É sobre isso. Eu sei que ele tá sem movimentação, porque ele acabou de usar a miranha pra chegar ali. Morreu. Ele vai pegar a miranha do cara e vai usar, quer ver? Ó. Muito... Muito fácil de entrar na sua mente, meu amigo. Tem um cara vindo aqui atrás. Pode complicar um pouco a vida. E o outro vai fugir graças a esse cara aqui, né? Droga. Droga. O cara vai fugir graças a esse... Querido. Não, ele ficou, ele ficou. É o macho, man. Ele é macho mesmo, man. É o macho, man. É o velho e macho, velho. Aí, essa... Essa machezada toda... Meu Deus! Pera aí. Calma aí. Vocês estão vendo o que eu vi? Calma aí. Mas agora eu vou tacaneá-lo também, né? Irmão, o cara meteu a play da árvore, mané. Ah, bom. Tá ficando muito maluco esse canto aqui do mapa. Só os loucos online pra esse canto aqui. Tô não preocupado com esses caras. Eita. É, máximos... Máximos três. Muito obrigado pelo seu sub, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado por ajudar a família. Eu vou manter meus itens, cara. Eu vou manter meus itens. Tá tranquilo por enquanto. Mas, assim, tirar a espada... É exatamente pra isso, né? Pro pessoal usar o Homem-Aranha. Aí, ó. Todo lugar que tu olhar, tu vai ter um Homem-Aranha desse aí. Um Homem-Aranhasando por aí. Tem jeito. Vou levar essa daqui, que essa daqui é boa pra caramba. E tá tranquilo. Só que a espada, ela era mais forte. A espada não te matava de queda e tal. A espada, você podia usar ela mesmo tomando dano. Essas outras armas, não. Então, o pessoal vai ter que dar uma readaptada aí, mano. Vai ter gente que vai sofrer. Tá? Vai ter gente aí que abusava e... Usava e abusava da espada. E agora vai ter que reaprender a jogar, mano. Porque DMT e Homem-Aranha não é a mesma coisa. Se tiver tomando tiro, eles cancelam. É... Se tiver no alto, tu morre. Então... Não é a mesma parada. Eu mesmo, eu andava com... Eu andava com Katana e DMT ou Katana e Homem-Aranha. E se eu caísse da teia, eu não tinha problema. Porque eu usava Katana antes de morrer de queda, me salvava. Tá ligado? É... Agora não. Agora tem que tomar cuidado. Se eu for subir... Cuidado. Cuidado pra subir. Porque depois desce, você é milhão, velho. Tiraram a espada. Minha alegria acabou. Calma, cara. E falta pouco também. Falta o quê? É, o jogo é dia 9, né? A gente tá no 24. Falta uma... É... Uma semana, duas semanas e dois, três dias, mano. Falta um pouco mais de duas semanas pra acabar a temporada também. Não é o fim do mundo, tá ligado? As próximas duas semanas a gente vai ter uma gameplayzinha diferente aí. Uma gameplay que eu acho que agora... Cabeça vai valer mais do que Zé Ruxinho, tá ligado? Não que não dê pra ruxar. Vai dar. Eu, inclusive, pretendo continuar ruxando todo mundo. Mas... Vai ter que pensar um pouco melhor nas suas decisões. Porque a Katana era um negócio... Ah, deu merda e a Katana. Pronto. Agora não é bem assim. Deu merda, Homem-Aranha. Tomou tiro e morreu. Entendeu? 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 Um pouco mais. Agora, com o Play 5, você vai comprar o novo Homem-Aranha? Ah, provavelmente eu vou comprar o novo Homem-Aranha, sim. Provavelmente. Se eu tiver tendo tempo... Na época que ele for lançar, se eu tiver tendo tempo de jogar... O que é isso? Deu uma bugadinha ali, viu? Vai fazer a live do novo Homem-Aranha? Não. Provavelmente não. Eu não comprei Playstation pra fazer a live de Playstation. Só pra jogar mesmo. Só pra curtir. Olha o cara na linha do metrô. Tanto seguido. São dois. Olha lá, ó. Começou a tomar tiro. Usou o Homem-Aranha. Deu sorte que o outro não foi atrás. Que o outro não usou o Homem-Aranha pra ir atrás. Ou DMT, sei lá. Agora ele usou. Dois anos depois. Perdido demais. Bom. Certo. Vamos continuar olhando aqui em volta. Passando o nosso 360. O famoso 360 de cria, né? Ali, ó. Largou. Largou o teclado. Largou o controle. Falei lá, mano. Eu não acredito, velho. Largou. Largou tudo. Largou tudo. Tá nem aí. Largou o teclado de raiva. É, 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 é. Por que, mano? Por que atira nos outros, mano? Por que, manito? Caraca, ele acertou ainda por cima, hein? Que coisa absurda. Mas deu dano, cara. Custou caro isso aqui. Ah, se ferrou. Tomou 120, viu? Perfeito. Podia ter tomado um headshot pra deixar esse otário. Ai, meu Deus. O otarião lá do prédio tá atirando em mim. Olha que ele tá aí. Bom, problema dele. Mais o que fazer. Nossa, olha o perigo. Posso pressentir a morte e o caos. Imaginação me dá forças pra mamar. Sonhos, desejo alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade. O que é isso? O que é isso? Eu tô tomando tiro. Eles tão me fritando aqui, velho. Desce, 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 desce. Bom, matamos o rapaz, velho. É isso que importa. Caraca, tava sendo fritado aqui, mané. Tá bom. Sobrevivir, tá bom. Bom, daqui ninguém consegue mais atirar, né? Cara, tem quatro vivos ainda. Morreu. Fechou lá pro outro lado. Cara, ele na teoria tem que vir pros meus lados. Cara, que matou o outro lá. Esperar um pouquinho. Vamos ver. Olha lá, ó. Pronto. Pronto para mamar. Foi. Só falta um. Agora só falta um. Bom, vou conseguir. Boa noite. Salve. Calma Calma Vamos, Homem-Aranha O melhor Homem-Aranha Sem Katana, sem nada Consegue a sua vitória Apenas no posicionamento estratégico Esqueça tudo Família Vamos, é isso Yes Família, gostou do vídeo, já sabe, né Deixa o like, comenta aí o que vocês acharam Desse Fortnite sem Katana E a gente se vê no próximo vídeo É nóis que voa, valeu, fui Se for novo, se inscreve também